A CIDADE NO BRASIL Agora vejo que não se adestra Quem nasceu cão de voar Amanhã quando vir bater o ponto Tentando me enrolar com seu discurso pronto Não vou cair de novo Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Amanhã quando vir bater o ponto Tentando me enrolar com seu discurso pronto Não vou cair de novo Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Minha amiga já cantou a pedra Ele não presta, ele não muda Agora vejo que não se adestra Quem nasceu cão de voar Amanhã quando vir bater o ponto Tentando me enrolar com seu discurso pronto Não vou cair de novo Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Amanhã quando vir bater o ponto Tentando me enrolar com seu discurso pronto Não vou cair de novo Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Amanhã quando vir bater o ponto Tentando me enrolar com seu discurso pronto Não vou cair de novo Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Amanhã quando vir bater o ponto Tentando me enrolar com seu discurso pronto Não vou cair de novo Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro Aqui não vai dormir nem na casinha do cachorro